Doutor Velarde, é para o senhor. Quem é a Teresa? Bom, é... Pode nos deixar a soja? Sim, doutor, com licença. O que faz aqui? Como se atreve a vir? Eu queria muito nunca mais ter que olhar para a sua cara. Mas entre as pessoas que eu tenho que reclamar de maus tratos e grosserias que sempre me fizeram, o senhor não perde para ninguém. Deveria ter evitado esse desagradável momento. Mas eu não consegui. Depois do que eu acabei de descobrir, eu não podia deixar de falar com o senhor. O senhor mais do que sua esposa. Deixa minha mulher fora disso. Por sua culpa, sofreu um acidente. Por sua culpa, esteve à beira da morte. Eu gostaria que nunca tivesse cruzado o nosso caminho. Por que me odeia tanto? Não te odeio, mas sinto despreza e uma grande repulsa. Sendo o senhor quem é, me diz. Acha que isso está certo? Hein? O senhor acha que aos olhos de Deus não está cometendo também um delito bem grave? Não tem medo de um castigo? Hein? Não tem medo que Deus o faça pagar com sangue e com lágrimas o mal que o senhor me fez e continua fazendo, apesar de ser quem é? Hein? Porque o senhor sabe tudo. O senhor sabe a verdade, no entanto me odeia. Olha, deixa de rodeios e vamos ao ponto. Para que você veio? Para fazer uma pergunta. É verdade que o senhor é o meu pai? Eu perguntei se é verdade que o senhor é o meu pai. Te interessa tanto saber isso? Sim. E por quê? Não tenha medo. Eu não vou pedir nada. Não preciso de nada do senhor. Nem do seu dinheiro, nem da sua proteção, nem do seu nome, nem de nada. Você é orgulhosa, hein? Eu imagino que sabe que eu sei me virar muito bem sozinha na vida. E que graças a Deus eu tenho algum sucesso. Com o meu trabalho eu ganho o suficiente para me manter. Mas isso para mim não importa. Não, eu já sei que não te importa. Eu só estou dizendo isso para ter o gostinho de jogar na sua cara. Depois do senhor ter me desprezado tanto por eu ser uma morta de fome, né? Foi para isso que veio? Para falar comigo assim com tanto desplante, orgulho e grosseria? Pois talvez o orgulho da desplante e a grosseria não tenha herdado do senhor. Já foi suficiente. Eu não quero continuar escutando. Eu vim aqui fazer uma pergunta e ainda não me respondeu. Quer saber a verdade? Pois escute isso. Infelizmente sim, você é minha filha. Você já sabe. Biologicamente você é minha filha porque tem o meu sangue. Mas eu não te considero como filha. Eu lamento que você e eu estejamos unidos por um laço tão forte que se agora eu pudesse rompê-lo, romperia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.